Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar e usar o aplicativo da Binance Bitcoin no celular. Antes da gente começar esse vídeo, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal, já se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Pessoal, o aplicativo da Binance está disponível tanto para Android e também iOS. Então se você estiver usando Android, você pode fazer esse mesmo passo a passo que a gente vai fazer aqui através do aplicativo da Google Play, tá bom? E aqui no campo de busca, você vai digitar pelo nome Binance, a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo. Lembrando que a Binance é uma corretora onde você consegue comprar criptomoedas, você consegue comprar e também vender criptomoedas. Clicando aqui, você vai clicar na opção obter para estar baixando o aplicativo da Binance no seu celular. Descendo aqui mais para baixo, a gente vai ter uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então você consegue acompanhar vários pares de moedas, várias criptomoedas dentro do aplicativo, verificar cotação e fazer a compra delas também dentro do app. É um aplicativo bastante completo, tem vários recursos e é um dos apps mais baixados, tá? E é um aplicativo referência para quem deseja fazer essas compras aí ou venda de criptomoedas hoje dentro da Play Store aqui, dentro da Apple Store e também dentro da Play Store, beleza? Esse aplicativo tem uma classificação de 4.8, que é uma classificação muito boa para a categoria do aplicativo. E aqui a gente tem algumas informações, tamanho, categoria e compatibilidade. Um dos pontos negativos desse app é justamente a questão do tamanho. Ele ocupa bastante espaço aí no celular, tá? Porém, ele fornece também, né, vários recursos aí, vem com bastante recursos dentro do aplicativo para vocês estarem explorando e estarem usando aí no seu dia a dia. Download do aplicativo da Binance concluído. Eu vou voltar aqui para a área de trabalho. O aplicativo, ele já fica disponível aqui para vocês. Olha, ele é esse app aqui com essa carinha. E aí você clica aí em cima do aplicativo para estar abrindo o app. Aqui eu vou clicar em permitir. Próxima tela, eu vou clicar em permitir novamente, a questão das notificações. E aqui você pode acessar o aplicativo usando a sua conta do Google ou também a sua conta da Apple. Você pode fazer um cadastro aqui com e-mail ou celular também, caso vocês queiram. Eu vou clicar ali naquele xzinho ali em cima para poder fechar. E mostrar aqui para vocês algumas opções que a gente tem aqui dentro do aplicativo, tá? Aqui ele vai dar essa opção para você fazer o login. Você pode fazer isso depois. Você ganha aqui 8 SDTs em cartão de presente aqui também, convidando os seus amigos, é claro. Aqui, descendo mais para baixo, você consegue ver alguns pares de moeda e consegue acompanhar a cotação delas também. Então aqui, por exemplo, o Bitcoin, você tem essa moeda aqui. Clicando em OK, você consegue mudar aqui o tempo. Do para baixo, você consegue ter informações aqui sobre o Bitcoin também. Então você tem vários recursos aí para usar dentro do aplicativo. E aí você consegue ver várias moedas. As Shiba, Cardano, várias moedas. Basta você pesquisar ali em cima, você consegue estar acompanhando aí de forma tranquila. Clicando aqui na opçãozinha do gráfico aqui embaixo, você consegue fazer a compra de cripto com BRL. Ou seja, com dinheiro brasileiro, você consegue fazer a compra aqui de cripto. Clicando nesse gráfico aqui embaixo, e aí você consegue verificar também quais são os pares de moedas aqui, as criptos que você consegue fazer essa compra aí. Então aqui ele já mostra para a gente várias moedas. Porém, para você usar todos os recursos do aplicativo, é necessário que você faça login ou registre-se aí caso vocês não tenham uma conta. Beleza? Bom pessoal, o intuito do vídeo era mostrar para vocês basicamente como baixar e instalar esse aplicativo e mostrar algumas funções ali dentro do app. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.